Um abraço, um abraço para você que nos acompanha através aí da página Rádio Tribuna de Iguatú. Neste momento já são 14 horas e 58 minutos, continua chovendo aqui na região da Penha, na cidade de Iguatú, que está por fã agora na imagem de Soneu Tomperira. Para você que está chegando aqui na transmissão, pela página oficial Rádio Tribuna, obrigado pela audiência. Olha o tempo, meus amigos. Muita chuva aqui na região de Iguatú. Recebemos informações aqui na região de Fomento, Cardoso, também chove. Margem com exclusividade de Soneu Tomperira. Pega esse vídeo, compartilha e um forte abraço. Obrigado, obrigado a todos os nossos seguidores. Muito obrigado pela audiência. Você que ainda não é seguidor da página da Rádio Tribuna de Iguatú, vá agora mesmo na página e segue os trabalhos a 14 horas e 59 minutos, 3 de fevereiro de 2024, meus amigos. A gente registrou aqui para você chuvas, chuva, aqui na região de Iguatú. A gente vai encerrando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência. A qualquer momento a gente volta com uma nova transmissão aí em outro ponto. Obrigado a todos os nossos seguidores. Um forte abraço, gente.